O Gleibson Silva, qual a sua visão sobre o cenário crescente do trap no Brasil? Mano, eu respeito todos os estilos musicais, entendeu? A única objeção que eu tenho é quando tem algum desrespeito relacionado às pessoas que já estão aí militando, trabalhando e cantando há muito tempo. Mas se você faz seu trabalho ali cantando aquilo que você acredita que é o correto e o seu público curte, eu não tenho nada contra. Até no outro podcast falei que o trap não era a revolução do rap, assim como o rap não é a revolução de nenhum estilo musical. Todos são ritmos independentes, não quis ofender ninguém, apenas me posicionei porque eu ouvia várias pessoas falando isso. Mas não tenho nada contra o trap, não tenho nada contra nenhum estilo musical. O que eu tenho contra é conteúdo. Se você tiver um conteúdo que erotiza crianças, que é discriminatório, que está de repente fazendo uma ostentação daquilo que é negativo para a periferia, que está contribuindo realmente para que o mano vá para a criminalidade, aí eu vou ser contrário. Eu já fiz inúmeras palestras na Fundação Casa e vi o peso de algumas músicas lá, até mesmo do rap, quando você não tem muita responsabilidade naquilo que escreve. Então, a gente tem que sempre pensar que do outro lado tem uma pessoa que está em várias situações, vários momentos, então, de repente, ele está ali num momento que ele está passando fome, está mais complicado, numa situação financeira, de repente, aquilo que você escreveu pode ser um gatilho para uma coisa negativa. Então, você tem que se policiar para não escrever algo errado, entendeu? Então, mano, eu não tenho nada contra nenhum estilo musical. Eu acho que é o conteúdo. Pode ser até na ópera, se o cara cantar ópera lá falando vá para o crime, fodeu. Então, rapaziada, essa é a opinião aí do Eduardo Tadeu sobre o trap aí no Brasil hoje. E deixe sua opinião aí sobre essa fala dele, que é muito importante também os seus comentários. Sempre eu estou lendo aí, respondendo alguns e tal, fixando. Então, é muito importante a sua opinião, família. Comenta aí embaixo o que você acha aí da visão do Eduardo Tadeu, o grande monstro aí da cena do rap nacional, um dos melhores aí do Brasil, né? Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa seu like também, que é muito importante. E se você quiser assistir a entrevista completa, está aí na descrição o link aí do Avesso Podcast. Então, é isso. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!